Música Bem, nós estamos de volta com você e muito felizes pela presença da pastora Ana Paula Valadão A presença da pastora, nossa pastora, a pastora Ana Lúcia Câmara De mulheres cheias do poder de Deus E esse poder está na tua vida também O poder do Espírito Santo Porque a Bíblia diz, se você puder abrir tua Bíblia comigo Que nós estamos aqui, né? Abrindo a Bíblia Em 2 Coríntios, do capítulo 4 Eu amo esses versículos aqui Que dizem assim Tendo porém, temos porém, este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Olha que tremendo, essa palavra escrita pelo apóstolo Paulo Mas é inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus Dizendo, nós temos este tesouro E aonde que esse tesouro habita? Esse tesouro, ele habita em vasos de barro Que tremendo! E quem são esses vasos de barro? Você e eu Para que nós entendamos que Toda a glória Tudo, tudo que é bom Toda a luz Toda a beleza Tudo que é verdade Tudo que é maravilhoso Se alguém te elogia Te acha tão maravilhoso Você pode dizer É por causa da presença do tesouro Chamado Espírito Santo É Deus E ele mora neste vaso de barro Que é você e eu Tremendo isso, né? Você é um carregador do tesouro Da glória de Deus Que habita dentro de você Agora é interessante essa passagem Porque quando você vê esse pensamento Que esse tesouro está dentro deste lugar Você pensaria Um tesouro Ele é guardado Quem sabe Num lugar muito de excelência Numa caixa Num porta-joias Ele é colocado em algo assim Muito valioso Mas nós somos Um vasinho de barro E esse tesouro escolheu Viver Nesta fragilidade Que é você e eu Pessoas Que erram Que são falhas Que são exatamente isso Pó Que são Feitas do barro Para que a excelência do poder Venha dele E não de nós Nós precisamos Todos os dias Estamos cientes disso O problema às vezes com a gente O problema às vezes com a gente Chama-se orgulho Quando nós começamos a achar Que nós temos Tanta capacidade Tanto talento Tanta luz própria Tanto isso e tanto aquilo Que nós esquecemos a origem De toda De todos os benefícios De toda coisa boa que está em nós É por causa Da presença De Deus Para que a excelência Do que? Do poder Seja dele Sempre dele Para ele Nele E por ele E não de nós Então que hoje O Espírito Santo Venha falar O teu coração Como ele está falando Comigo agora Me dizendo Que todos os dias Eu tenho que reconhecer A origem Da minha força A fonte Da minha alegria A origem De tudo que é bom De todo poder De autoridade Que ele pode ter me dado Que a unção A graça O amor Tudo Tem origem É nele Para que a excelência Do poder Seja dele E não meu Nada meu Tudo dele Mas isso Nós temos que Reconhecer Porque Há algo Dentro de nós Que nos puxa Ao não reconhecimento Disso Há algo Dentro de nós De você E de mim Chamado O orgulho Que vai querer Que a gente Comece a pensar Que a gente Pode Que a gente É Que a gente Tem Que nós Sabe Estamos ali Talvez numa posição Ou Deus nos colocou Adiante de um trabalho E você está ali Com o ministério Sabe Aqui eu estou com o ministério Da palavra Mas eu tenho que entender Todos os dias Que o tesouro É ele E toda a força Que eu tenho Vem dele Agora é interessante Nessa passagem Que essa excelência Desse tesouro Você pensaria Bem, então Já que o tesouro Mora dentro de mim Eu estou Imune A qualquer tipo De Desavença Afrontas Maldades Perigos Dificuldades Estou Totalmente imune A tribulações Mas não é bem assim Se você ler A segunda parte Desse versículo Na realidade São três versículos O primeiro Que é o versículo 7 De 2 Coríntios Capítulo 4 Diz assim Temos por este tesouro Em vaso De barro Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não nosso E já na segunda Em sequência Diz assim Em Tudo Somos atribulados Em tudo Nas nossas finanças No nosso Andar com Deus O inimigo vai querer Nos atribular Nos nossos relacionamentos Aqueles mais Importantes Que é o nosso casamento Que é com os nossos filhos Que é com pessoas Que nós amamos Até mesmo com nossos irmãos Na igreja Até mesmo com pessoas Que nós amamos Em tudo Nós somos atribulados Nas nossas finanças É Nossas finanças Na parte que nós precisamos De ter Nosso Nosso Recurso Para comprar alimento Para pagar aluguel Para pagar luz Para pagar Gás Para pagar As nossas dívidas Para vestimenta Para alimento Para combustível Nós somos atribulados Em tudo Todas as áreas Da nossa vida Chega um momento De tribulação Mas por causa Lembra-se que Temos um tesouro Que é o próprio Deus A presença do Espírito Santo De Deus Deus Mora em nós Então porque ele está em mim Olha o que diz Eu sou atribulada Porém não Angustiada Eu posso ter todas Essas Essas É Tribulações Mas Deus vai me guardar De não me angustiar Porque O tesouro está em mim Mas aí ele continua dizendo Eu sou perplexo Claro que a gente fica perplexo Ficamos perplexos Por dificuldades Que vem Quando você menos espera E do lugar onde você menos espera também De pessoas que você menos espera De repente você está tão bem E ali Alguém te decepciona Alguém te trai Alguém mente Alguém te fere Uma situação que estava indo tão bem Daqui a pouco ela não vai bem Você está tão bem no teu emprego Daqui a pouco você perde aquele emprego Você está tão bem Talvez numa situação Daqui a pouco Está desestabilizado Não está mais daquele jeito Você fica perplexo Todos os dias Algo vai nos fazer ficar perplexo Mas por causa da presença Do tesouro em você Você pode ficar perplexo Mas não desanimado Você não vai desanimar Você vai continuar Você vai continuar servindo Deus Amando Deus Buscando Deus Congregando na palavra dele Na igreja Na casa dele Você não vai jogar tudo por alto Para cima Porque você está perplexo Você não vai desanimar Por causa da presença de Deus Na tua vida Deus te garante A continuar Deus te garante Mesmo que você esteja Sendo atribulado A você não se angustiar Mas a você continuar A você perseverar E aí Diz mais para nós Nós podemos ser também Perseguidos Quem não é perseguido? Tantas pessoas Ligam aqui para esse programa Dizendo Olha Onde eu trabalho As pessoas me perseguem Porque tem algo diferente em mim Tem uma luz Tem algo diferente Que muitas pessoas não gostam Então elas são maldosas E você talvez é perseguido Na tua família Porque você serve a Cristo Você é perseguido No teu trabalho Você é perseguido Talvez por Não somente pessoas Mas o inimigo também Quer tirar a tua vitória Com certeza É ele que usa Essas pessoas Para roubar a tua paz Para roubar a tua alegria Para roubar o teu senso De estabilidade E consequentemente Roubar também E danificar A tua fé Ele quer que a tua fé Esmureça Que você fique fraco Que você fique para baixo Que você fique desnorteado Que você se sinta desamparado É isso que o inimigo vai fazer Ele vai levantar De todos os lados Alguém Uma circunstância Para fazer Uma perseguição Contra a tua vida Mas a palavra de Deus Garante para você Deus garante para você Ele é o tesouro Que habita dentro de você Ele é que te dá O valor que você tem E ele diz para você hoje Você pode estar Se sentindo Perseguido Você pode estar Se sentindo Atribulado Mas não Angustiado Pode sentir Perplexo Mas não Desanimado Você pode estar Sendo perseguido Porém Você não vai estar Sendo Desamparado Deus não vai te Desamparar Em nenhum Momento A presença do Espírito Santo Te acompanha Ele fala Eis que estou com você Até a consumação Dos séculos Ouça a palavra para você Que está se sentindo só Deus está falando para você Jamais te desampararei Jamais te deixarei Eu estou contigo Eu ando contigo Diz o Senhor Eu sou a tua sombra Eu sou o teu Deus Eu sou a tua consolação Eu sou a tua vitória Eu sou o teu tudo Diz o Senhor aqui Eu sou o teu tesouro maior Você não precisa ter medo De amanhã Temor do amanhã Insegurança Sobre o amanhã Eu diz o Senhor Estou contigo Que coisa tremenda Temos esse tesouro Em vasos De barro Para que a excelência Do poder Seja de Deus Lembra-se disso Tudo é dele E ele te dá Esta força Porque ele está Dentro de você Portanto se você hoje Se sente Atribulado Atribulado Você pode sentir A Bíblia fala aqui Em tudo nós somos mesmo Jesus falou Neste mundo Tereis aflições Ele já nos avisou Este mundo Vai ter Dor Vai ter decepção Vai ter momentos Vai ter momentos De choro Vai ter momentos Que você vai querer Entregar tudo Jogar tudo Para o alto Isso vai acontecer Sem sombra De dúvida Mas o Senhor Mas o Senhor Também te garante Algo O Senhor Também te Te diz algo O Senhor Também é fiel Na tua vida Porque você tem Este Deus Dentro de você E se hoje Você não tem Esse tesouro Eu vou te fazer Um convite Nós vamos orar Daqui a pouco Lhe convidar Para aceitar Ter Jesus Na tua vida Ele morreu Para que você Para que ele pudesse Fazer isso Ser esse tesouro Na tua vida Por isso que ele veio Ele veio para te salvar Para que você Na hora da tua tribulação Você pudesse dizer Em tudo eu sou Tribulado Porém Eu não sou Angustiada Porque Deus Me garante Paz Segurança Estabilidade Espiritual Emocional Física Em todos os sentidos Então quando você Tem esse Jesus Maravilhoso Esse tesouro Na tua vida Você vai passar Assim por tudo isso Mas você vai ter A presença dele Que te garante A estabilidade A paz A segurança E você pode também Estar sendo perplexo Ficando perplexo Por algo que está acontecendo Por situações Que fogem Do teu controle Porque o que a gente gosta É de ter controle Gostamos de controlar Nossa casa Controlar o alimento Controlar a nossa vida Se a gente não cuidar Controlar também Dos que estão em volta Da gente Que até um certo ponto É normal Nossos filhos Mas até um ponto Porque eles também Têm a vida própria Especialmente Quando eles crescem Quando eles casam Então a gente quer Então a gente quer controlar A gente quer Estar Sabe Tudo está Dentro do meu alcance Da minha ordem Mas a vida não é assim As coisas Fogem do nosso alcance Do nosso controle Da nossa segurança E quando isso acontece Você pode ficar perplexo Perplexo Porém nunca Desanimado A Bíblia fala Que você vai ser Perseguido Porém não Desamparado E eu deixei o melhor Por último Que é esse versículo Aqui que diz assim Porém Não desamparado Abatidos Quem nunca esteve Ou se sentiu Abatido Eu já Muitas vezes Eu já me senti Por causa da dor De um problema Da dor De uma circunstância Da dor De uma afronta De uma desonra De um problema Físico Da saúde Um problema financeiro Um problema De relacionamento Quantas vezes Eu não me senti Abatida Aquela dor Aquela dificuldade Me abateu Abateu O meu espírito Abateu O meu coração Abateu A minha fé Nós podemos sentir Abatido Isso não é pecado não Isso é normal Isso é humano Sentir Perplexidade Sentir 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 Se atribulado Sentir Se perseguido E sentir Se abatido Nós somos Carne Ninguém aqui É super alguma coisa Nós somos carne Nós podemos Nos sentir Abatidos Mas a Bíblia A palavra Do Senhor Diz Eu posso Me sentir Abatida Porém Não Destruída São duas coisas Diferentes Eu posso Estar Me sentindo Abatida Por uma circunstância Mas jamais Serei Destruída Por ela Por isso Eu fico triste Quando pessoas Falam Ah Aquela dor Aquela desgraça Aquele problema Acabou com tudo Destruiu A minha vida A minha não Pode ser Muitas dores Que vem me abalar Mas se Deus Está na minha vida Se o tesouro Habita em mim Eu Sou indestrutível Essa carne Pode morrer Isso aqui pode Isso aqui vai morrer Um dia Mas a minha alma O meu espírito Viverá Na presença Daquele Que já habita em mim Que é o tesouro Amém Então Eu posso ser Abatida Mas eu não serei Destruída Porque o tesouro Garante A minha Preservação Ele garante Que eu não serei Destruída Amém Então hoje Entenda isso Entenda que você É carregador Da presença De Deus O Espírito Santo Está em ti Você tem esse tesouro E ele está Ansioso Para você Reconhecê-lo E se você Está hoje Superando Algo Louve ele Agradeça Ele Levante Tuas mãos E louve O nome dele Engrandeça Ele Cante A ele E digo Obrigado Obrigado Eu estou Superando Estou De pé Eu fui Perplexa Eu fui Perseguida Eu me senti Atribulada Eu me senti Abatida Mas eu Estou De pé Porque Tu Senhor Tu Espírito Santo Tu Deus Tu Que és o meu tesouro Mora Dentro de mim E me garante Essa estabilidade Me garante Esta firmeza Estou firme Estável Estou bem Por causa Da presença Do tesouro Ama este tesouro Porque este tesouro Deu a vida dele Por você Este tesouro Quando ele nasceu Poderia ter nascido No palácio Em Jerusalém Mas não Ele nasceu No estábulo Num lugar simples E não em Jerusalém Em Belém Da Judé É uma cidade pequena Num lugar simples Esse tesouro Despojado Da sua glória Hoje decide Morar Dentro do teu coração Valorize A presença Do tesouro Ama este tesouro E saiba Que você Hoje está de pé Que você Hoje está Continuando Que você Hoje Não se Ficou perplexo Mas não desanimou Você Continuou Por causa Do tesouro Na tua vida Você pode Ter sentido Abatido Mas jamais Destruído Que coisa tremenda É a palavra É a palavra De Deus Hoje Para você A palavra Do Senhor Para o teu coração Neste dia Se você tiver um tempo Hoje Eu vou te dar uma sugestão Abra tua Bíblia Em 2 Coríntios Capítulo 4 Do versículo 7 Versículo 8 E versículo 9 Essa passagem Há muito tempo Desde que eu era nova Quando eu era solteira Ainda Trabalhando No seminário Estudando No seminário Em outro país Deus sempre falava Comigo Nessa passagem E continua Falando E vai continuar Falando Amém Ele é o nosso Tesouro Ele te ama Amém Eu vou fazer uma oração Com você agora Vou quebrar um pouco O protocolo Que no próximo bloco Nós vamos fazer uma oração De intercessão Vamos clamar Ao Senhor Mas o Espírito Santo Colocou no meu coração Hoje Que tem alguém Assistindo a esse programa Que quer Jesus Na sua vida Que quer esse tesouro Ele não está Inacessível Ele veio pra você Pra que você pudesse Falar com ele Orar pra ele Sentir a glória A presença O amor dele Por você E você vai fechar Agora os teus olhos Por que a gente fecha O olho pra orar? Porque se a gente Estar com o olho aberto Você pode ficar Com o olho aberto também Mas ele te distrai Mas se você não ficar Distraído Fica com o olho aberto mesmo Ou fechado Do jeito que você quiser Mas você vai orar Essa oração Comigo agora E você vai repetir Comigo Amém? Senhor Jesus Hoje Eu lhe entrego O meu coração Hoje eu lhe entrego A minha vida Venha Venha Jesus Venha Jesus Entre no meu coração Entra na minha vida Eu reconheço Que tu és o tesouro E eu sou o vaso de barro Venha Senhor Jesus Me lava com teu sangue Me purifica Me purifica Me perdoa De todos os meus pecados Santifica-me Lava-me Prepara-me Para ser A mulher Ou o homem Quem é que você seja Fala aí o teu nome Que eu seja Essa pessoa Útil Nas tuas mãos Te agradeço Deus Te agradeço Meu tesouro Em nome de Jesus Amém Eu quero te fazer um convite Para você Nós aqui Nesse programa Somos da igreja Evangelica Assembleia de Deus No Amazonas E é Adã Uma igreja Abençoada E aonde você mora Aí em Manaus Você tem uma igreja Assembleia de Deus Bem perto de você Se você estiver Em outro estado Vá para uma igreja Evangelica Vá Não fique só Na tua casa não Vá Ali E você vai conhecer Um pouco mais Esse tesouro Fique aqui com a gente Também na TV Boas Novas Fique na palavra Mas não deixe De ir à igreja também Amém Lá É a casa do tesouro É a casa de Deus Nós vamos agora Para o nosso intervalo Vou fechar a minha bíblia Porque no próximo bloco Nós vamos interceder Pela tua vida Tá bom? Nós já vamos Para o nosso intervalo E daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau.